Era uma vez uma linda pedrinha e ela estava lá e era sabe o que? Era o sonho de Deus, Deus tinha um sonho e esse sonho foi fazendo com que essa pedrinha pequenininha fosse se tornando num grande diamante lapidada com amor ao próximo. E cumprimentar especialmente a doutor Inácio Cavalcante que aqui está. Imaginem como o senhor está, como o senhor se sentiu depois de tantos e tantos anos junto com seu companheiro e amigo doutor Aquino Ventura idealizaram esse sonho e que depois de 23 anos não só tem mais serviços prestados a Pernambuco, ao Nordeste e ao Brasil mas também a medicina brasileira, fundamentalmente a medicina pernambucana. Reconhecimento e a gratidão do povo de Pernambuco ao senhor e a doutor Altino Ventura em memória. Reconhecimento e a oportunidade